Música Os cursos de formação inicial promovidos pela Enamate são dirigidos aos novos magistrados que ingressam na Justiça do Trabalho. Dentre as diversas disciplinas ministradas ao longo do curso estão os laboratórios judiciais. Nesta 16ª edição do CFI, 51 horas são dedicadas exclusivamente às oficinas. Nessa fase de aprendizado, os juízes têm a oportunidade de colocar em prática o que aprendem na teoria. Por meio de simulações de audiências, são criadas situações para serem solucionadas e debatidas pelos alunos juízes. Nesse momento, os novos juízes viram atores e passam a atuar não só como magistrados, mas também como partes, testemunhas, advogados e membros do Ministério Público. O senhor sabe dizer quanto cada frentista recebe por mês? O piso da categoria. O senhor sabe dizer qual o valor do piso da categoria? Atualmente, no ano de 2014, são R$ 902. Estou registrando aqui, o senhor não tem nenhuma outra prova específica. O senhor quer fazer alguma pergunta, dona Maria, a esse respeito? Não, senhor. As oficinas estão divididas em três etapas. Instrução processual, decisão processual e conciliação judicial. Todas coordenadas pelo juiz Marcos Neves Fava, conselheiro da Enamate e assessor do diretor. Todo o curso de formação inicial dos magistrados na Enamate, que é chamado Módulo Nacional do curso de formação, ele é voltado para atividades práticas. Mesmo as aulas expositivas, são pensadas e programadas para abordar os aspectos práticos da jurisdição. Isso porque o curso não é um curso de aprofundamento no estudo do direito ou de extensão universitária. É um curso de preparação do magistrado para a prática cotidiana que ele vai enfrentar quando voltar à sua região e assumir as primeiras designações. Nesse contexto, os laboratórios judiciais cumprem um papel muitíssimo importante. Pelos laboratórios que são de conciliação, de instrução e de decisão processual, os alunos enfrentam casos criados em laboratório ou retirados diretamente da prática forense. E aí devem refletir já como juízes e experimentar tanto a conciliação, quanto a instrução, quanto as decisões processuais. O curso tem em torno de 50 horas de laboratório, das 168 horas previstas para as cinco semanas e é uma atividade muito proveitosa para os alunos juízes. A oficina de instrução processual abrange quatro pontos. Prática de instrução judicial trabalhista em vara do trabalho, congestão e inovação judiciária na direção processual, dinâmica social aplicada na direção processual e prática de argumentação jurídica judiciária em processo instrutório. A oficina de decisão processual abrange seis pontos. Prática de atos decisórios em execução trabalhista. Prática de atos decisórios em tutela ordinária de urgência e inibitória. A efetivação da justiça nos casos concretos como referencial decisório. A prática da tópica judiciária. Prática de argumentação jurídica e judiciária em processo decisório. e dinâmica social aplicada na decisão processual. A última oficina trata da conciliação em vara do trabalho. Me chamo Marcos Vinícius Claudino Oliveira. Sou juiz do trabalho substituto do 23º Regional, Estado do Mato Grosso. E faço parte do curso de formação inicial promovido pela Enamate, a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, com sede aqui no Tribunal Superior do Trabalho, conhecido como TST. A prática de laboratório judicial é ideal para nós, alunos juízes, termos contato com a realidade que iremos vivenciar no futuro próximo. É o local também no qual nós podemos tirar dúvidas com outros colegas dos regionais, bem como perguntar aos professores e orientadores qual seria a melhor atitude a ser tomada, uma conduta, uma forma de falar com as partes, com o próprio advogado, ter um pouco de experiência do que vai acontecer na nossa prática no dia a dia forense. Eu sou a Andréia Viblin, do TRT da Segunda Região. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver na escola as oficinas de instrução processual. E é uma oportunidade muito interessante, porque a gente está na prática, observando os colegas, na condução do processo, na condução de uma audiência, na colheita da prova, e também no controle dos advogados, com todos os possíveis contratempos que possam ocorrer durante uma audiência. E essa é uma oportunidade muito interessante, porque após o exercício, a gente debate entre nós o que foi feito de forma correta, o que poderia ter sido feito de uma forma diferente, e também nos coloca numa situação interessante, que é de nos sentir avaliados como juízes, o que é uma posição que muitas vezes a gente não tem outra oportunidade para se colocar. E esse exercício está se mostrando muito proveitoso. Os laboratórios judiciais são, sem dúvida, o ponto alto do curso de formação inicial, e a etapa preferida pelos alunos, que aprendem com aulas expositivas, dinâmicas de grupo, estudos de casos e simulações, a exercerem com ética e eficiência a missão de julgar. Música 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 Música